São 25 anos de trabalho intenso aqui na lavoura de cana-de-açúcar. Nem as baixas temperaturas registradas em Foz do Iguaçu prejudicam o trabalho do seu Clóvis. Só não pode virgeada. Dia de chuva também não é sinal de preocupação. Com a terra molhada fica mais fácil para colher. Essa facilidade na produção foi o que atraiu ele. Ela é fácil porque você planta uma cana aí, não precisa estar limpando, né? E ela dura 10, 15 anos, uma terceira de cana, né? Há cerca de 5 anos, seu Clóvis plantava no quintal de casa. Mas aí a procura pela cana-de-açúcar aumentou. E ele teve de comprar um alqueire de terra para continuar o plantio. Do campo para o copo. A boa produção no canavial tem a ver com a venda do produto final, o caldo de cana. E que delícia, hein? Aqui nesta empresa está fazendo sucesso. E claro, as vendas só aumentam. O Carlos é quem está contente. Às vezes eu estou aqui, porque eu não trago a máquina para frente. E o pessoal, preciso de 2 litros para levar. Então vamos fazer um caldo de cana. O pessoal sai daqui satisfeito e feliz da vida. Cada copo de garapa custa R$ 2,50. Por dia são pelo menos 60 copos vendidos. Ao fim do mês, cerca de R$ 4 mil no bolso e cliente feliz. Muito bom a cana, muito doce. De vez em quando eu venho aqui comprar um queijo dele, né? E aproveito e tomo o caldo de cana dele. E esse friozinho, será que não atrapalha, não? Mas não tem hora, não tem clima, não tem nada. Não tem frio, não tem... Toda hora vai bem um caldo de cana, viu? O pessoal, sim.